Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Bom, vocês estão vendo que dessa vez a gameplay vai ser com comentários, né? E eu tô aqui ainda terminando a fase número 8, falta apenas dois contratos para serem feitos, né? Falta esse da turbina eólica que vocês vão ver e outros de entregar batatas e mais algumas tarefas, mas enfim. Esse da turbina eólica aqui é uma carga bem grande e pesada, então por isso que eu tô trazendo aqui o nosso saudoso Colob, tem muito tempo que eu não jogo com ele e a gente vai entregar essa turbina eólica em um outro mapa, né? Obviamente como um dos últimos contratos, enquanto vocês assistem a parte interna do Colob, geralmente esses últimos contratos, eles têm um desafio maior de você levar uma carga pesada de um mapa para outro. Saindo aqui do entroncamento, o caminho que eu escolhi fazer é esse daqui, que tá marcado em azul, tá? Porque eu acabo passando aqui num posto de combustível para reabastecer, aí a gente tem que chegar até o outro mapa aqui que é o Instituto, porque como a gente sai do entroncamento e tem que entregar aqui no Harvest Corp, ou a gente passa pelo Instituto ou pelo coração da região, tá? Eu escolhi passar pelo Instituto porque do entroncamento a gente sai aqui, eu tenho mais um apoio aqui se eu precisar, vou passar por essa estrada, atravessar um rio nessa parte aqui, depois a gente passa por aqui, atravessa o rio mais uma vez, ainda tem mais um posto de conserto e combustível se eu precisar, aí a gente segue aqui, chega até Harvest Corp, né? E aí lá em Harvest Corp, a gente sai no Instituto aqui, já bem pertinho de fazer a entrega no local. Se a gente fizesse pelo coração da região, a gente ainda teria que passar por aqui, né? Mas enfim, esse vai ser o contrato que a gente vai fazer. Vamos aqui dar início. Esse caminhão que vocês estão vendo aqui do lado, é que eu trouxe ele para cá para a gente sair daqui reabastecido. Então vamos embora. Colob não quis pegar aí da primeira vez, vamos ver como é que ele vai se comportar. Ele está aí com a personalização dele no máximo, então eu acabei de erguer a suspensão, né? Para elevar ele um pouquinho, porque esse trailer aqui, ele é bem baixinho, né? Ele pode ter colisão e por falar nisso, eu vou até, já que a gente está nessa opção aqui, eu vou passar ali para o modo imersivo, né? Para a gente apreciar aí as imagens, porque se você ainda não notou, eu estou gravando esse vídeo aqui em 4K, então se você está assistindo aí num bom monitor, numa boa TV ou mesmo num celular com uma tela boa, tem uma boa internet, coloquem aí na resolução máxima para aproveitar as imagens, beleza pessoal? Então eu vou aqui tentar ir comentando aos poucos o que eu vou fazendo e tomado de decisão. A primeira coisa aqui é não agarrar o trailer aqui na parte de trás. Passou bem, eu esqueci de tomar conta da frente, mas a gente ainda está tranquilo, né? Então eu acho que o desafio maior aqui nesse mapa, para essa entrega em específico, vai ser garantir que ali a parte do implemento, tem um trailer lá atrás, não fique dando colisão no chão, né? E aí agarrando, tirando a tração do Colob, tá? Poderia também ter escolhido ir pelos trilhos de trem, mas eu acho um pouco arriscado ir para a gente fazer uma gameplay um pouquinho mais perto da simulação possível, né? Então eu ainda estou de reduzida, não tirei a reduzida, entrei mal demais aqui, aquela arvorezinha ali com certeza foi colocada aqui de propósito mesmo, né? Que os designs desses mapas aqui de SnowRunner não são bobo, é nada, mas a gente já contornou aqui com o Colob, tá? O Colob, pessoal, na minha opinião, ele é um dos melhores caminhões para entrega de cargas pesadas e finais de mapas, né? A gente tem aí também o ZIKZ, né? Que é também, entre aspas, aí um mod do jogo básico, que é um caminhão também excelente, talvez aí é o que vai bater de frente com o Colob, mas acho que de estatísticas, assim, de torque, de potência, o Colob ainda ganha um pouquinho, mas o ZIKZ também faria esse contrato aqui sem problemas, tá? Eu tô de high range aqui, tô na marcha alta, então a gente vai seguir com ela, eu acho que um outro caminhão bom também para esse contrato poderia ser o caminhão que eu recentemente compartilhei a gameplay dele aqui também nesse mapa que funcionou muito bem, que é o Boar, né? O caminhão que veio lá na... Ó, aqui esse é o problema, ó, já deu colisão ali, o Boar também poderia fazer isso daqui tranquilo, acho que se eu tirar um pouquinho mais para cima aqui eu vou evitar a colisão ali, foi, evitei. Então esse mapa, ele tem as estradas aqui com esse design, assim, muito onduladas, né? Que é justamente para trazer essa dificuldade com relação aí à elevação, né? O vão livre ali do implemento com o solo. Então, se eu ficar aí rotacionando a câmera, é porque eu tô tomando... Ó, quase ficou ali, é porque eu tô tomando conta do vão livre, né? Ali do trailer. Mas o Colob, pessoal, ele vai dar conta disso daqui eu acho que até, assim, sem reclamar muito, viu? Porque ele tem muita potência quando precisa desagarrar algum implemento, alguma coisa assim do solo, né? Que tá ali dando colisão, que tá atrapalhando a gente. Será que ele já aceita uma high-end aqui? Não, não vai aceitar a high-end aqui, ó. Ele agarrou um pouquinho, mas ele puxou. Outros caminhões poderiam ter dificuldade pra atirar ali na força bruta, né? A gente começou no horário de manhã, né? Aqui no horário do jogo no mapa. Então vamos ver se a gente consegue fazer essa entrega até antes de anoitecer, né? Ó, eu tô vendo que tá dando colisão, mas eu tô insistindo justamente pra ver o quanto o Colob vai conseguir arrastar meio que na força bruta mesmo. E ele arrasta. Né? Com relação à personalização, ele tem uma outra caixa de marcha que chama multifuncional que dá só uma marcha de reduzida. Ela economiza mais combustível. Dá uma velocidade maior também na marcha alta, né? Na high-end, no H, que é onde eu acabei de jogar. Mas eu gosto muito dessa marcha que eu acho que é a funcional, esqueci o nome dela, que tem dessa caixa de marcha porque eu gosto de ajustar o nível de rotação da reduzida, né? Tem hora que a reduzidas de alguns caminhões, elas colocam muita rotação no pneu, na roda, e aí acaba cavando buraco, né? Sendo pior pra gente sair de uma determinada situação. Eu vou tirar um pouquinho mais pro lado aqui. Isso. Pra evitar as colisões, mas ele tá puxando bem, tá? Ele dá umas agarradinhas, a gente vê, ó. Joga a reduzida, fi. Aí acabou a conversa. Ele puxa mesmo. Ele puxa sem medo de ser feliz. Achei que ele ia aceitar uma alta aqui. Não aceitou. Se ele passar a segunda, ele já aceita a alta. Olha lá, aceitou. Eu acho que a gente tá progredindo bem. A gente ainda não saiu na parte do asfalto desse mapa aqui. A gente vai pegar um trechinho de asfalto depois de terra de novo. Então, a meta é concluir esse contrato aqui nessa gameplay em 4K, 60 frames, até anoitecer aqui no horário do jogo, no horário do mapa. Vamos ver quanto tempo a gente vai conseguir fazer isso daí. Passar um pouquinho pra câmera de trás, ver como é que tá aqui essa hélice, né? Ou pá lá de energia eólica lá do moinho de vento, né? Olha, uma câmera alternativa pra vocês. Bem legal. Vamos ver como é que tá a parte de dentro lá do Colob. Caminhão também bem macio e estável, né? Você vê que não fica muita vibração aqui dentro. A gente tá de marcha alta ainda. Eu acho que é o melhor a melhor marcha com relação à performance de consumo de combustível, né? E ritmo. Ó, estamos saindo aqui na estrada. Eu vou passar pra essa câmera aqui pra gente ver o contorno da curva pelo lado de fora. Ó, o Colob ele tá sempre traçado e bloqueado. A gente não tem a opção de desligar a tração ou a tração pra economizar combustível. Geralmente em SnowRunner os veículos, né? Caminhões, batedores que já são traçado integralmente, né? E bloqueado lá no diferencial são caminhões, veículos melhores balanceados assim, por dizer. Não é regra, mas a maioria deles é bom. Né? E aí a gente já passou o trechinho de asfalto, a gente vai posicionar a câmera aqui pra gente ver a entrada nessa curva. Ó, vou ter que abrir aqui um pouquinho mais. Essas placas dão uns bugs que eu tenho mais medo dessas placas de vez em quando do que tombar caminhão, tá? Ó, ali acho que o trailer vai chegar a cair na... Não, não caiu não. Mas foi bem feita a curva aqui, foi legal. Então vamos já jogar a marcha alta aqui, né? Aqui do lado direito tem mais algumas tarefinhas ainda pra fazer de farming simulator. Os trechinhos estão lá atrás pra poder preparar a terra, né? Fazer o arado, depois o plantio de sementes, depois a colheita, Mas é isso, vocês gostaram dessa temática aqui? Agora quando eu tô gravando esse vídeo, né? A gente já tá na fase ou na temporada número nove, né? Com a temática de incêndio florestal, caminhão baseado na temática de corpo de bombeiro, apagar água. faltou um temperuzinho a mais, né? Pra gente poder fazer o spray da água, né? Ali eu tava imaginando que acontecesse, mas a gente tá fazendo só mais entrega, né? de água nas torres e reabastecendo com água pra daí simular o apagão, né? Ou aí apagar o apagar do fogo. Mas vamos ver o que a gente vai ter aí na temporada número dez. Vamos ver se essa semana que vai começar aí que a gente vai ter a atualização da comunidade, né? Eles vão comer talvez dar alguma pista de quando a gente vai ter o próximo a próxima temporada. Eu acho que primeiro a gente vai ter mais uma atualização de meia temporada como sempre, né? Eu falei que tem um bugzinho aí nessa temporada número nove pra quem não assistiu o último vídeo aqui no canal que eu publiquei ontem no sábado. Então a gente deve primeiro ter esse hotfix, né? Tomara que a gente tenha esse hotfix pra melhorar mais a performance e corrigir esses pequenos bugs e daí a gente deve ter já uma ideia de quando vai sair o PTS da próxima fase. Vou abrir demais pra essa curva aqui, ó, porque precisava, eu já tirei a frente do colob, mas ainda tem que cuidar dessa parte de trás aqui, ó, ó, mas já passou. E o colob aqui eu já troquei pra câmera de dentro porque não dá pra trocar da câmera trazer pra câmera de fora. Tem que passar pela câmera de dentro. Então, passamos bem, jogamos a marcha alta aqui, o consumo de combustível tá ok, dá pra ver que de vez em quando balança ali no tanque, ó, imagina que a gente deve estar em meio tanque, não ficou vermelho ainda, então a gente não chegou na reserva, mas foi bom então ter analisado antes e planejado, né? Isso é uma coisa que eu falo muitas vezes o SnowRunner a galera sai na ansiedade dirigindo pra qualquer lugar, qualquer ponto no mapa, eu falo muito isso aqui que quer jogar bem SnowRunner você tem que dedicar um tempo a analisar o mapa, ver qual que é o melhor caminho, rota, percurso que você pode fazer pro caminhão, né? Que você escolheu fazer, seja lá o que for o contrato ou a tarefa, tá? Então é tudo de acordo como tem muito caminhão, mapa de mundo aberto, etc, então, né? Tirando amor que você praticamente só tem nos mapas lá um local pra passar por causa da dificuldade, os outros oferecem mais opções, 152 litros faltando de 380, então bebeu bem, a gente reabastece, então, valeu a pena ter feito essa rota aqui pra gente garantir que no meio dela a gente ia poder reabastecer aí o nosso combustível, né? Tá voando uns matos ali, uns capim, a gente sai arando tudo com colob aqui também, filho. Começou a chover agora no mapa, a SnowRunner é um jogo muito bonito, né? E olha que ele ainda nem tem as tecnologias de NVIDIA, de, né? DLSS, etc, então, realmente, vamos ver aí até onde esse jogo vai, né? Seria legal ter essa tecnologia também, porque tem certeza que a minha plaquinha de vídeo aqui deve estar gritando pra jogar isso aqui e gravar em 4K. Mas, vambora, filho. Aqui a gente gosta de espremer até o último caldo do bagaço aqui da cana, filho. Vamos que vamos. Ó, tamo já então chegando na entrada do portão pra gente ir lá no instituto. Já dá pra aqui pra fazer a viagem, o mapa vai carregando e esse mapa foi bem longo, né? A gente pega um trechinho de estrada aqui, mas como eu tava falando, esse mapa são 107 missões no total, tô na 89. Quando ele fala missões, ele conta também ou junta na verdade os contratos e tarefas, né? Então, faltam só dois contratos como vocês viram, mas como ainda falta algumas tarefinhas, por isso que o meu número ali tá 89. Mas, eu quero pelo menos acabar esses contratos aqui antes o ia, rapaz, abri demais pra curva aqui. Eu quero acabar esses contratos aqui antes de eu ir lá pro contrato da fase 9, né? Pros mapas da fase 9, que também tão muito bonitos, tá com a noite muito bonita, né? Eu tô doido pra jogar aqueles mapas lá, mas eu gosto de acabar primeiro os contratos de uma fase ou de uma temporada pra depois partir pra outra, né? Eu só joguei um pouquinho em live stream com vocês no dia do lançamento. Colob deu uma dificuldade, deixa eu passar um pouquinho aqui pro high range, na marcha alta. Eu acho que agora o canal aqui vai ser mais voltado pra vídeos e etc, porque live stream realmente toma muito tempo de preparação pré live stream durante a live stream que são sempre duas ou três horas mais ou menos e depois e assim fica mais dinâmico que eu consigo colocar mais vídeos, né? Bom, deixa eu só ter certeza de que eu tô indo realmente pra rota certa, sim, então eu peguei a esquerda aqui, né? Essa é uma rotazinha que eu já conheço ela bastante, a gente faz muito contrato aqui no extinto até chegar nessa parte então vou marcar aqui só pra gente não ficar indo ver o mapa toda hora e chegando nesse ponto aqui a gente vê o que faz provavelmente eu vou precisar reabastecer de novo só por precaução bom, se vocês estiverem gostando aí dessa gameplay não só também aí pela qualidade mas né? Mais uma gameplay aí digamos assim diferente das últimas que não teve comentário né? 4k então deixem seu like se inscrevam no canal pra continuar acompanhando aqui né? as novidades de snow running e os outros jogos também que eu já trouxe aqui pro canal ele passou muito bem nesse trecho aqui às vezes essas tabas que estão na lama a gente viu ali costumou agarrar eu não vou tirar reduzida por agora pra garantir a passagem do trailer lá atrás mas ó dá pra ver que o monstrão aqui foi num ritmo mais devagarzinho mas ele puxou como se eu não tivesse nada hein? Vamos jogar a marcha alta aqui o ângulo bom da câmara aqui vamos manter aqui um pouquinho de frente contanto que a estrada esteja aqui no meu centro da tela eu sei que estou indo na direção certa trecho de travessia do rio eu perdi o embalo então vou jogar aqui uma marcha alta marcha alta não uma reduzida mas ó ele não vai não vai ter problema em passar aqui não viu ele também está passando bem ó sem problemas essa pá aqui ela não passa uma impressão do caminhão de ser uma carga muito pesada não como por exemplo lá em amor a gente entregou né acho que eu fiz aqui em live stream é aquele foguete né que lá é a temporada lá de amor a blast né daqueles mapas lá difíceis a gente monta um foguete para ele ser lançado e no final tem tem lá a cutscene né o foguete sendo lançado bem legal coisa até então na minha opinião uma das cutscenes mais legais de snow runner além daquela também lá do mapa de Wisconsin que tem o trem as locomotivas puxando as sequoias né que também Wisconsin lá para quem acompanhou né também tem uma das tarefas mais legais na minha opinião também que a gente literalmente tem que puxar nos trilhos né para fazer parte aí do da temática do mapa para né depois usar ela para entregar as sequoias né ó estamos progredindo bem muito bem até para falar a verdade e eu estou curioso depois como eu tenho que entregar o último contrato com oito sacos de batata seria legal eu continuar com esse implemento aqui né com esse trailer porque eu já uso ele para fazer essas entregas né então é por isso que eu estou fazendo ele até primeiro na esperança de que depois que eu entregar essa pá aqui esse trailer fique com a gente para gente poder usar ele para entregar aqueles oito sacos de batata é uma placa muito doida ali na física dela lá própria céu voando ter que chamar numa alta aqui será que vai ele nem tomou conta desse toleiro aqui apóia esse mapa também vamos assim por dizer concordar aqui não são dos mais difíceis do jogo mas também não quer dizer que não é prazeroso muito pelo contrário é bem gostoso jogar nesses mapas aqui porque a gente vai nessa nesse ritmo aqui de né de cruzeiro né de cruz eu sei que aqui tem uma pegadinha se eu passar do lado direito pode agarrar e a gente acabar tombando aqui fica bem fundo se eu passar do lado esquerdo temos umas pedras aqui ó se eu passasse mais pro direito poderia dar certo mas eu fiquei na dúvida ó mas aqui o trailer pode agarrar pro lado da esquerda também vamos ver agora aqui então pode ser o maior desafio até então do colob mas se a colob ele que desafio que nada é nada ele ó ele fez o rio de lava jato ele só passou ali pra ficar mais limpo a botina ó joga aqui na marcha alta e vambora ritmo muito bom passar aqui um pouquinho pra dentro vamos ver se ele aceita uma marcha automática aqui pra aumentar um cadinho mais o ritmo aqui no atoleiro ele perde vamos jogar de alto aqui ó para com isso meu filho joga essa segundinha aí vai der um toquinho na marcha às vezes ele joga a segundinha aí tá passando de primeirinha vai aceitar alta não é de primeira marcha ele não aceita alta teria que ir na segunda aumentar essa rotação aqui esses pneus também fazem muita diferença a gente tem que fazer um desvio rapaz tem esse desvio aqui que eles não são bobes nada né isso aqui vai vamos ver como é que a gente vai passar por isso daqui eu não vou insistir naquela árvore ali que eu sei que o implemento ele vai engastalhar nela ali aqui tem uma pequena inclinação mas eu acho que a gente se a gente passar aqui não deve ter muita calma aí muito problema não foi beleza joga aqui a automática já joga na alta pra gente continuar com o nosso ritmo vou tirar um pouquinho pra cá aqui eu tenho que abrir um pouquinho mais só pra garantir lá pronto deixa eu ver como é que a gente tá aqui 190 eu vou desengatar aqui e vou garantir um combustível porque a gente chega no destino mas depois se eu quiser ir pra outro lugar eu fico com combustível muito baixo então já que eu tô passando aqui perto da central que tem esse ponto de reparo aqui só de passar o veículo totalmente reparado reabastecer sem perder muito tempo que já tá tô percebendo que já tá chegando no final do dia aqui no jogo e a gente já tá perto de concluir esse contrato já o portão do harvest cop do mapa onde a gente tem que entregar não tá longe a gente tem esse trechinho aqui de asfalto agora então o colob não vai ter muita dificuldade pra encarar isso tenho certeza engata partiu pegando ali no final dessa reta a gente já vai pegar a esquerda ó já apareceu o simbolo do mapa né do portão do próximo mapa e já chegando lá a gente não tem uma viagem muito longa não tá vai ser rapidinho a gente já vai chegar lá no destino vamos ver se vai ter uma cutscene legal lá dos né desses da montagem dessas pá eólicas lá nos munhos de vento de energia eólica então falta pouco eu lembro também que ali na frente eu deixei um caminhão de cisterna de combustível porque geralmente onde tem esses lugares que a gente tem que fazer a plantação né o farm arar jogar sementes e e colher gasta muito combustível dos tratores eu vou de propósito tentar passar do lado aqui ao invés é deu pra passar do lado então os tratores bebem muito ó tá o modelo novo da quirovete ali no meio da plantação então tem sempre que deixar uma cisterninha do lado aqui desses campos agrícolas porque gasta combustível ó já chegamos aqui no portão do harvest corp pronto saímos aqui no harvest corp saí aqui é só pegar a esquerda essa ponte aqui faz parte de um uma tarefa se eu não me engano o contrato que eu já concluí né tá o nosso local de entrega aqui aquele famoso mamão com açúcar né facin facin mais uma gameplay aí que eu achei bem legal de compartilhar né porque deve ter uma cutscene aí no final uma que chegando no entardecer já no fim do dia e o colob né que eu tinha um tempão que eu não jogava com o colob gosto de jogar com ele porque ele é muito liso ele dá muito conta dos recados ó as placas desse jogo tem é muito doida como é que vai ser essa curva aqui abrir bem é vou ter que abrir um cadinho mais que o trailer já tá ficando lá atrás ó as placas ó essas placas hum olha a dificuldade aí assim vamos puxar aqui um cadinho fazer esse boleio aqui ó ele vai tocar lá atrás ó tinha que tá jogando o máximo que eu pudesse aqui pra não abrir bem vai ter que ser nessa força assim eita nossa não recomendo fazer isso hein pra isso aqui sair voando a gente vai ter que abrir mais um pouquinho né como eu falei né eles não são bobo é nada obviamente eles vão botar uma curva aqui pra gente ter que ralar um cadinho mais né eu acho que agora a gente já vai já vai fazer essa curva aqui de um jeito mais decente menos amador né ó tô tentando abrir aqui ainda assim ó o risco aqui é de tombar né ó esse é o risco aqui agora tem que puxar um cadinho pra esquerda vambora colob ó ó hahaha vamos fazer aqui usar vamos ver se agora vai tem que abrir mais então ainda hein não abrimos suficiente oi 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 eu sinceramente não esperei que ia ser tão assim nessa curvinha mas de uma forma ou de outra estamos dando nosso jeito compensar o peso aqui agora vambora vambora isso ele é da ele é ele é ele é ele é bruto demais rapaz ele é muito bruto lá os moinhos estão chegando ali ó passamos nesse trechozinho estamos chegando já bem mesmo no finalzinho da tarde então meta aí cumprida com sucesso ó ficou bem legal aqui essa visão né o snow runner tá evoluindo muito essa questão de trazer mais vida e atmosfera pros mapas né bem legal ver esses moinhos aí se mexendo né lembra força um cadinho mas tudo bem sempre legal ver essas estruturas gigantes assim mapas né volta pouquinho será que vamos ter a cutscene vamos ver hein eu acho que deve ter uma cutscenezinha de leve eu também quero saber se eu vou continuar com esse implemento aqui pra eu poder usar ele ó e imagem vamos embora vamos volta a pouco filho abrir aqui agora eu tenho que voltar aqui a interface não foi ainda agora foi não teve cutscene e a gente também não ficou com o trailer hein sacanagem mas deixa eu ver aqui se no modo fotografia se pelo menos ó ainda ainda tá faltando ali hein ainda tá faltando ali bom mas valeu gameplayzinha aí com né um dos melhores caminhões do jogo né o colob né entregando aí essas partes de hélice eólica pra vocês aí em 4k 60 frames por segundo bom pessoal se vocês gostaram do vídeo deixam seu like se inscrevam no canal pra continuarem acompanhando e eu te vejo na próxima muito obrigado forte abraço fui